Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês, criaturas do universo, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Bora para o episódio 64. As configurações de câmera podem ser ajustadas no menu de configuração, pressione Option e depois Triângulo para abrir o menu de opções. Em seguida, selecione Configurar. Sonhos. Essa é a cara de sono, porque eu acabei de acordar. É a 11 horas da tarde. Estou aproveitando que estou de folga, então eu durmo até tarde. Se foda. Sou pobre e eu posso. Opa, barulheira. Ah, é verdade. Então, como eu gravo em causa das folgas, os três episódios, eu... Eu meio que esqueço o que eu fiz no ano passado, entendeu? O que eu gravei no domingo. Agora é sábado. Então, vamos lá. Ah, tá. Eu acho que é aqui que tem a treta, hein? Com os dois irmãos lá. Rápido, bicho. Dá pra pegar um pedaço do sincéu e sair antes que alguém perceba. Oh, oh. Oh, sim. Agora? Então, tá bom. Depois eu venho. Depois você troca com o meu pai. Ótimo. Tá bom. A luta é vinha, garoto. Vá. Eu só tô esperando você acordar pra mim pra ver isso. Onde pensa que vai? Tá, tô gravando. Ah, não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Um tem escudo. Já vi que o que tem escudo vai ser... Opa! Eita, que eu... Ah, é segundo lugar dos dois. Que maravilha. Opa! 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 Eu vou matar esse porro de mim aqui. Opa! Opa! Esse por... Opa! Vixi! A porra! A porra de que? Não sei, não lembro! Obrigado! Chega de ser uma mamãe! Cala a boca! Não me chama assim! Opa! Não acredito que você trouxe tanto. Esses braços nos vítulos não vão chegar a ver. Mandei calar a boca! Acalma esse garoto. Eu acho que eles precisam de fazer isso O que? É Ai, caralho Caralho Eu acho que eles precisam de fazer isso Eu acho que eles precisam de fazer isso Eu acho que eles precisam de fazer isso Ah, essa coisa tá foda Opa, opa Errou! Fama na cabeça Opa, opa 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 Deixe ele em paz Opa 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 Levanta, moleque Sim, se escuta você não consegue, né? Sua bosta Foda você, cuzão Opa 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 Vamos bater mais musiquinha Opa Opa Lá vai com essa gracinha deles. Ela cortou sua cara antes de ficar que minha mãe. Não fala da minha mãe. Não fala da babacinha. Bate. Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer te irritar. Mediato. Os filhos de retorno vão te destruir. Os filhos se tornam. Podem lutar se quiserem. Cabeça. Desculpa, me intrometi, né? Aquilo. Otário. Ai, que cacete. Tá foda. Agora eles mudaram o ritmo deles. Tá bom. Essa porra. Para. Para. Garoto, mantém o foco. Crenco, suminil. Fusão. Cadê a pedra? Cala a boca, seu maldito! Patrão! Cala a boca, salta a boca! Caralho! Não tem mais pedra? Tem! Cala a boca, salta! Oh! Cala a boca, salta a boca! Não, mas eu gosto de desistir. Beleza. Ih, fugiu. Caralho, tomou uma machadada na cara. A febre voltou. Também mal o frio do caralho, você não quer que o moleque fique com febre? Não. Não voltou. Garoto. A tosse, o sangue. Ele está doente e precisa da freia. Não. Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Está colocando as freias já no travesseiro? Estou bem. Vocês não gostam de colocar? É o pai que não gosta. Se for na folha, você só começou a luta de baixo. Estou normal. Beleza. Mais um deus morto na conta do Kratos. Quase foi de base, viado. Quase foi de base. Luta para ilha para caralho. Chama congelada. Ah, era isso que a gente estava precisando. E... Metal Lift. Acho que é esse o nome dessa porra aqui. Outro maluco correu para caralho, viado. De escudinho. Chato para caralho, mano. Cadê? Como é que está minha vida? Agora minha vida aumenta, né? Impressionante. O maluco saiu correndo mesmo. Covardão. O deus burda é foda, né? Vou colocar hoje. Pintar a porta também. Que porra é isso aqui que ele está pegando? Vai passar no arco, quer ver? É isso. Vai servir. Com isso dá para fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas. Que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Então vamos abrir a porta. Ué? Que que foi? Encontre o ponto. Ah, entendi. Ah, entendi. É, Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Ele está também. Não temos o seu julgado. Julgado não. Mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Não, eu não vou usar. Só não põe o sol de baixo, tá? Beleza, mamãe. Depois você abre as janelas, viu? Pode deixar, pode deixar. Hacksilver 1285. Ace! Espera. A gente já passou por aqui. Mas por onde voltaram? Os viajantes, que nojentos, fedoretos, cobertos por zilhões de bichinhos, mas que bela armadura. Eu vou tentar fazer uma coisa menos insalubre, tá bom? Tá bom. O que desejam? Peitoral, a gente não tem pasta de armadura viajante. Não, não é isso que eu quero não, pô. Onde acha essa porra dessa brasa ardente, mano? Depois eu vou ter que fazer uma pesquisinha no Google aqui pra ver onde que eu acho. Eu quero muito fazer essa armadura aqui, ó. Que merda, tio. Essa lendária aqui é foda, né? Porque eu vou aumentar muito a vitalidade, mas a minha força vai cair pacas, velho. Precisa de muita coisa também, ó. Preciso de gole pra caralho. Não, por que que eu quero isso aqui? Vou vender aqui algumas coisas. Melhor deixar do jeito que tá. Não, caralho, por que que tá pedindo pra vir pra cá? Ah, tá, entendi. Acho que o menino não está bem. Eu tô bem. Não precisa se preocupar. Então, acompanhe. Não. Legal. precisa de um cristal aqui. Será que eu tinha que realmente ficar andando com aquele cristal pra cima e pra baixo? Eu acho que eu preciso de mais. Carai, cadê o moleque? Ah, carai, moleque. Ah, eu não vi isso aqui caindo. Ué. É só pra colocar aqui. Calma, que não é Corona não. Pode ficar tranquilo. Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. Vamos e pra onde a gente vai? Vai direto aqui? Não vai dar muito certo, né? O moleque já tá doente. Vai cair na água. pijamada. Vamos dar uma exploradinha aqui. Tem como subir aqui também, mas... Ah, é só atravessar. Deixa eu ver o que temos aqui. Aqui não dá pra subir, né? Vamos fazer o seguinte. Venha, garoto. Eu vejo a hora de terminar pra gravar straight. Tá, mandei moleque. Tá, então calma aí. Acho que vou ter que chamar a porra desse negócio aqui. Tá bom. Pode soltar. Vamos lá. Acho que deu certo. Ei. Chuta essa corrente pra cá, pra não precisar pegar esse baú. Boa ou não, esse... Essa porra desse negócio aí. Muito bom. Ué. Mano, tá me tirando aqui. Ah, mano, tá me tirando. Ai, meu Deus. Pô. Ah, mano, tá me tirando. Aqui. É difícil, mano. Boca do norte. A palma da mão, de novo. Falta pouco. Tá. Tô. Tá me tirando aqui. Tô. 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 Tem alguma coisa por ali. Ué. Que estranho. O que você viu, moleque? Você viu o que, mano? Você viu o que, porra? Volte ao Lago do Norte. Caralho, mano. Quando eu falava, eu acho que eu... Tá, voltei pro Lago do Norte. E agora, talvez seja melhor a Freia dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o Sinzel. Falta prender a runa de viagem de outro raio. E esculpir no Portal do Pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente, não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyrion não morreu? Sim, mas o copre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo dos tempos submersas do Lago, até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jutonheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o Sinzel e o copre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos agora. Ei, Mimir. Na última vez aqui, você tinha começado uma história. O que você queria falar sobre a longa guerra? Os dois lados sofreram perdas tremendas. E para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, Mimir? Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? Onde você não ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. Será que eu acho mais desses ouros aí, mano? É esse ouro que a gente precisa, não é? É, acho que eu vi também. Não, moleque. O que é isso, moleque? Eita, porra! Dá para fazer armadura com isso aqui, viado? Opa, mais ouro. O que tem lá embaixo? Quantos? 23. Temos bastante. Mas vamos procurar mais. Oh, meu papai! 31, boa. Só mais um pouquinho, e a gente já vai para onde a gente tem coisa. Eu não sei onde... Aqui. Maravilha, viado. Você é doido? Será bom a gente procurar mais um pouquinho só para garantir. Aqui, ó. A gente achou mais um bagulhozinho desse, hein? O que dá para fazer com isso aqui agora? É a mesma parada, porra. Um pouco de orvário de árvore do mundo traz benefícios duradouros, aumenta a força duradoura, aumenta a força duradoura, tomando curto. Não sei se é parte de armadura, exatamente, isso daqui. Acho que não. Pronto, acho que só esse aqui já está bom. Estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Gente, tem mais... Pouco, né? Mas acho que dá para fazer alguma coisa. Amor da vida de mim. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjordun se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com os Muria, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz. E demonstrava interesse em fazê-la feliz. Quer saber? Eu conto essa depois. Ah, o cofre de tiro fica atrás da tranca mágica. Você jura? Eu odeio fazer isso aqui. Eu odeio, mano. Entendi. Fiz uma só e o bagulho foi. Valeu, hein? Uau! Não acredito que a gente vai entrar no cofre de tir. Ah, tir. Foder, rapaz. Outro daqueles. É tir. Mas falta o painel do meio. Espera. Pensei que tir fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um triptico sobre mim também? O que é que tem que fazer? Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Tá bom, vai, vai. E se você precisar usar e eu não estiver aqui, vai ser divertido. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais, ou então... Espere. Ah, foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... Chovar? Está porra. Pelas costas, né? Você estragou tudo. Eu mereço aquele martelo. Mas agora, vamos achar que só consegui. Porque eu magrice foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar, ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa do seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não sabe nada da minha mão. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Eu acho que que é burro. Eu acho que que é burro. fraco! Fraco! Isso não acabou! Pô, vai fugir de novo! O garoto Atreus Você tem que levá-lo até Freia rápido Não tem outro jeito É doença Pensa, ajuda, Freia Agora me aparece a porra de esse pássaro aqui Ah não, é a gaivota normal Pelicano Sei lá que porra de avesso aqui É, logo que eu vou pegar o barco Vou chamar o ônibus, porra Vou chamar o Uber Por onde é a casa da Freia Caverna da Bruxa Foda-se Ainda mais agora que você matou a família dele Ele não consegue ver a floresta de Freia É a nossa melhor opção E se tem alguém que pode curá-lo É ela O que está acontecendo com ele Já vi isso em mortais Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física Nunca em Deus Mas um Deus que se achava mortal Que situação complicada Já estamos chegando Bem, então Morreu, né, o moleque, né, no mínimo, pelo menos nesse instante aí. E aí Ah, então ele está vivo, ele está com febre. Eu sou uma deusa, vá embora. O menino está bom! Freia! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados, que é o coração dele. Hel... O reino dos mortos, você conhece? Já foi muito. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. Em nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Hum. Então devo voltar para casa. Deixar no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Oh... Garoto... Emel... Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte pra casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga... O coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya... Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim. Não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Você é mãe? Justamente em Helheim? Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Como quiser. Uma amigura... Tem una amigura. Tem uma amigura. Tem uma amigura. Uma amigura. Tem uma amigura. O que é isso? 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 O que é isso?